Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, corre, já se inscreve no canal e corre me seguir também lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog. Começa a me seguir por lá porque logo postando bastante coisa e vocês conseguem me acompanhar real em momento do que eu tô fazendo, conseguem acompanhar de pertinho. Então começa a me seguir por lá, tá bom? É arroba lupradocunhablog. E não esqueçam de já curtir o vídeo, senão vocês vão ver até o final e vão esquecer. Gente, já montamos o forro. Já montamos não, né? O rapaz veio hoje já montar o forro e vocês não têm ideia do quanto ficou assim perfeito. E outra coisa, já instalaram a nossa persiana aqui na sala e, gente, ficou assim, superou todas as minhas expectativas. Mas tá muito, muito linda. Sério, não dá pra ver muito no vídeo por causa da claridade. Tá, gente, tá muito lindo. E já instalou também o box e o espelho que eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, gente, tá muito lindo, muito lindo. Gente, olha que linda! Nossa persiana já chegou. Deixa eu, quando eu só abaixar, eu mostro melhor pra vocês. Mas, gente, olha só como ficou lindo. Tá uma bagunça, tá tudo aqui na sala. Mas olha como ficou lindo. E a gente escolheu essa cor bege justamente pra combinar com as coisas do... Eu abaixei a luz da câmera pra poder mostrar aqui pra vocês. Mas olhem, gente, depois eu mostro os detalhes pra vocês, mas como ficou linda a nossa persiana. E o nosso fogo ficou pronto. Gente, olha a diferença. Olha a diferença do quarto. Gente, a gente vai ter que limpar tudo de novo, ó. Mas olha como ficou todo... Gente, tá muito lindo o fogo. Vocês não têm ideia. Tá muito retinho. Tá, meu, tá muito lindo. Olhem só. Olhem como tá lindo o fogo. Ficou perfeito, gente. O quarto tá muito lindo. Muito, muito lindo. Olhem. Ai, que lindo! E agora, né, a gente vai o quê? Faxinar de novo. Vamos arrumar aqui tudo. Limpar, né? Mas tá lindo, gente. O nosso fogo tá lindo. Meu Deus do céu. Sério, tá muito lindo. E aí, foi rapidinho. Eles colocaram. Muito rápido. E deixa eu mostrar outra coisa pra vocês também. Porque já colocamos o espelho. Deixa eu arrumar a luz. Amentei a luz da câmera. Então, ó. Já instalamos o espelho. O box já instalamos. E aí, agora, é só a parte da faxina mesmo. Já já tá com o baltinho dele ali. Ó, gente. É outra coisa com o espelho. Olhem. Que lindo! Ai, gente. Que felicidade. Sério, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Então, agora, já tá instalado. Então, agora a gente vai fazer uma... Não é faxina, né? Outra limpeza. Porque, né? Sujou. Como vocês podem ver. Mas, já temos box. Já temos espelho colocado. É isso. Agora a gente vai fazer a limpezinha. Gente, olha só o tanto de coisa aqui. A gente precisa urgentemente do guarda-roupa. Tudo. Eu vou organizar já as coisas na penteadeira hoje também. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Não sei se nesse... Porque, assim, eu prefiro mostrar depois quando já estiver com closet. Então, falta chegar algumas coisas. Então, depois eu mostro pra vocês. Mas, conforme a gente for fazendo as coisas, eu vou mostrando. Aqui, ó. Tem os itens de decoração. Que eu já comprei. Esses daqui vão ficar na sala. Nossa decoração da sala toda vai ser prata. Olha que linda. Comprei esses portas retrato também, ó. Que lembra mármore. Tá vendo? Que é a mesma daqui da bancada, ó. Comprei esse relógio também. Olha que lindo esse relógio. É prata também. E isso. Então, eu mostro pra vocês. Depois, que aí vai abaixar a luz. Eu mostro pra vocês aqui certinho. A nossa persiana. E... Vou começar agora a limpar aqui de novo. Tá muito claro, tá vendo? Ai, eu amo essa claridade. E aí é isso. Então, a gente vai dar uma organizada. Nessa bagunça. E... Vou dar uma limpadinha ali também. Que sujou, né? Ai, é isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês. Fiquem aqui grudadinhos. Acompanhando tudo. Porque vai ter muita novidade. Muita coisa boa. Tanto de casa. De conteúdos. De tudo, gente. Vai estar muito legal a nossa programação aqui do canal. Então, ó. Já fiquem ligadinhos. E não esqueçam. De correr. Me seguir no Instagram também. Me acompanhar por lá. Porque lá tá tendo muita coisa. Tô intercalando os dois. Tanto o canal. Quanto o Instagram. E, gente, sério. Me sigam lá. Pra acompanharem os stories, tá bom? É arroba lupraducunhablog. Então, um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos.